o tema de hoje é acerola olá um minuto correio ribeiro é sobre o fruto acerola é um fruto tropical tem a casca avermelhada dentro é amarelado cinco frutos que são pequenos frutos já equivale a necessidade diária de ácido ascórbico que a vitamina C é um antioxidante evita morte celular se você comer diariamente isso aí a sua necessidade de vitamina C está completamente adequadamente absorvida para 24 horas para mais podcasts acesse nosso canal no YouTube Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações